Ah, e hoje eu trouxe novidade, eu trouxe, na verdade, uma indicação de uma pessoa que eu acho que é muito, assim... Na verdade, pra quem assiste BBB desde o começo, não vou falar de BBB agora não, tá bom? Porque ela é uma ex-BBB. Então assim, eu acompanho ela e tal, eu trouxe uma novidade de pessoas que traz energias positivas pra gente, né? Eu já tenho uma pessoinha aqui do meu lado, que sempre... Ah, sim. A tradição de falar, amiga, eu falei, nossa, já vem, né? Aquela luz sai hoje em dia, que eu adoro. Mas eu vou falar dessa pessoa depois. Ela vai botar uma barraquinha. Ele vai colocar uns pafletos aí, traga a pessoa amada em três dias, aquela coisa... Não, eu trago um sorriso na sua cara. Calma. Medos de falar. Ela vai abrir o que ele tá precisando, né? Ela vai ampliar o serviço. Você tá precisando? Mas a gente pode arranjar uma pessoa. Tá contato aqui. Vai, vamos lá. Gente, mas vamos começar. Hoje eu trouxe aqui essa linda mulher. Gente, olha, pra quem não tá nos assistindo, mas tá nos ouvindo, é fácil falar de Vera Fischer, né? Nossa, olha, pra mim, que tô assistindo, reprisando o Laço de Família, que é de 2000, estamos em 2021. Verdade. Olha essa mulher, gente. Não, a bicha é poderosa. Olha essa mulher. Ah, não, ela é. Essa mulher, né? Eu trouxe essa foto aí, que ela foi realçar os loiros. Ela deve tá com quantos anos? Ano 98? Então, quando ela fazia laços, ela tava já com 50, né? Isso. E 2000, então 21 anos depois, já deve estar com os seus 70. 70, gente. Isso. E ela tirou uma foto esses dias mais à vontade, um nude, né? Sim. E tá ali, tá tudo em cima, tá tudo nos conformes. Ah, ela é poderosa demais. Ela é demais, demais. Já foi Miss Brasil, né, gente? Sim. Já tá numa época em que não tinha as coisas que... Quer mais o quê? Ah, se você é do currículo lá, no currículo, fui Miss Brasil. Só isso. Mais nada. Simples assim. Próximo aí, eu trouxe o casal. É o casal já, né? É o casal. Maíra Cardi e Arthur Aguiar. Gente, voltaram, tá? Ah, é? Voltaram. Tira casaco, bota casaco. Exatamente, voltaram. Assim, foi uma patada que o Arthur deu aí em um dos comentários com essa foto. Mas é aquela coisa, né? Cego é aquele que não quer ver, que ele tá nítido. Ele falou bem assim. Eita! Só não enxerga quem não quer. Tem coisas que não precisam ser ditas para ser, né, percebidas. Então, estão aí. Se tá relacionamento sério ou não, não sabemos, mas estão juntos. E onde que eles estão? Porque esse frio todo... É verdade. Aqui em Translano eu já tô me piricando, só de ver. Não é por aqui, por perto, não. Não, não. Não mesmo, só de olhar assim, a gente já fica... Meu Deus do céu, esse é o coro. Comecei a suar com aquele cash call ali. Que misericórdia. E essa jaqueta de couro? Ah, mas é. É uma boa pergunta. Pode ser que essa foto também não seja atualizada, mas pelo rostinho dela, eu acho que é assim. Eles devem estar aí em algum lugar. É, onde que esse outono tá? É, esse outono tá deixando. Não é aqui no país, né? Porque, tipo, na Europa, agora é época de primavera pro verão, né? É, não é. Então, aqui também é friozinho. É, como é que tá lá na tua região sul do país? Conte para nós. O outono por lá tá outono. Lá lá, outono é outono mesmo. Não, mas se bem que o verão lá no país do Totó é o nosso, não sei, né? É o que não existe aqui pra nós, na verdade. O verão, lá no sul, é o que nós chamamos de inverno aqui. Aqui. É. Gente, é uma semaninha, na verdade, três dias. No máximo, 24 graus. Tá bom. Nossa Senhora, já tô de jaqueta de couro, bota. Encapotada. É mole. Eu também. Detesto o frio. Próximo. Próxima trouxe aí, gente, a pessoa que eu falei pra vocês. Essa é a Carol Peixinho. Ela é ex-BBB do BBB 2019. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou muito assim, vocês sabem, né? Não é novidade pra ninguém. Adoro curtir os famosos aí. Sigo várias pessoas no Instagram. Mas essa Carol Peixinho, ultimamente no Instagram dela, aposta de tudo. A gente vê muito negócio de pandemia, a gente sabe todos os cuidados. Mas se a gente for viver só nisso, né? A gente vai entrar num colapso. Eu sei que, obedecendo todas as regras, Mas a gente tem que também ter um tempinho pra nós. E ela fala sobre tudo, né? Ela fala sobre dieta, ela fala sobre gordices, inclusive, também. Adoro. Ela fala sobre exercício, ela fala sobre moda. Ela fala... E assim, gente, ela fala... Essa é a parte que eu quero falar. Não é, tipo, um simplesmente falar. Ah, eu tenho esse celular aqui. Ah, eu tenho essa roupa aqui. Não, é um jeito. Ela tem uma energia, sabe? Ela é uma baiana retada, né? Não precisa dizer mais nada, né? Baiana retada. Mas, olha... Quando ela acorda, ela faz stories. Quando ela dorme, ela... Quando ela vai dormir, ela faz stories. Direto. E o tempo todo ligada no 440, não é nem 220. Então, pra você que curte aí uma moda, Que curte uma dieta, Ou que curte umas receitinhas... Eu. De gordices, ou até mesmo de dieta. Pode seguir, Tati. Pode seguir ela. Ela é maravilhosa. Mas é um entretenimento. É. Peixinho. Ela é maravilhosa. Carol Peixinho. Carol Peixinho. Peixinho a gente não sabe por quê. Peixinho ou ela sabe? É o sobrenome dela. Ah, é? Peixinho. Que legal. Tá vendo? Próximo BBB, né? Ah, tem que ter, né? Ela foi eliminada? Você acredita? Não, não acredito. Olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Ela foi eliminada... Vocês podem... Doze horas depois, eu tô sabendo agora. Pois é. Não, mas você pode perguntar pra mim. Mas, Mari, o que aconteceu, né? Por que será que ela foi eliminada? Por amar demais. Ah. Que é no fato aqui, pra nós, o famoso ser trouxa, entre aspas. Vem cá, essa aí não foi aquela que foi pro Paredão Falso, que assistiu tudo e, mesmo assim, achou que o namorado... Aproveitar, porque não fez estratégia nenhuma. Pois é. E dançou. Por tanto amor ao Arthur, por também a nós esperar aquele dedo na cara, né? A gente esperar aquele barraco, porque falaram muitas coisas dela, apesar dela não ter visto o mais importante, que era o Arthur falando dela. Agora ela vai ver. Nossa, ela já viu tudo. Praticamente tudo. Ontem, no bate-papo com a Ana Clara, que todo mundo que sai do Big... Eu não falei desse módulo pra vocês ainda, né? Mas, olha, atualizando todo mundo que sai do Big Brother, tem um bate-papo com a Ana Clara, que também é uma ex-BBB. Depois tem hoje, né? Uma hora dessa, ela tá chegando lá na Ana Maria Braga, pra conversar com ela. E, no final da tarde, também tem no Multishow, né? Eles fazem um quadro, tipo, tudo que aconteceu, relembrando momentos no Multishow com eles. Mas, ontem, na Ana Clara, a Ana Clara fez questão já de contar um episódio, né? Claro, ela não é obrigada. Foi apresentada a realidade, né? Exatamente. Um episódio do Arthur pedindo... Acho que a Viih Tube falou que ia apresentar umas amigas dela pra ele. E ele disse que ia lá conhecer as amigas dela. Aí você fala, ah, Mari, mas também eles não estão namorando, gente. Eles não estão namorando porque o Arthur não quer, né? Porque se dependesse da Carla... Ai, mas não é o tipo de comentário que se faz numa situação que você já está ali. Exatamente. Já passou do flerte, né? Já tá rolando alguma coisa. Claro! Então, assim, ela ficou... Vocês precisam assistir a cara dela. Tipo, ela tava num sorrisão, aquele sorriso da Carla Dias. Caiu tudo por trás. E quando veio essa imagem, ela ficou séria. Exatamente. Mas aí, gente, olha, eu não trouxe as porcentagens hoje em aqui, porque é aquela coisa de tendinite, né? Dessa vez eu nem votei, não. Mas... Não ia valer. Não, mas eu fiquei indignada por um por cento. Um que eu acho que nem conversou foi do Fiuk, né? Não. Passou pelas beiradas. O Fiuk acho que foi uns cinco, oito por cento. E olha lá. Ele tá bem. Mas a diferença dela com... Porque a luta aí era entre ela e o Rodolfo, né? Sim. Um por cento, gente. A diferença é um por cento. Nossa, pau a pau. Pau a pau. Quase que rodou o dança, então, dessa também. Sim, não. E agora ele tá se achando, né? Ele tá se achando, porque ele não fez cagada nenhuma. Porque o que eu contei ontem do vestido, que ele falou de Goiás, pra ele foi um mimimi. Sendo que pra muitas pessoas... Olha, foi pra vocês verem. É, mas poderia ter ocorrido disso influenciar dele sair do BBB, né? Sim. E não aconteceu, né? Então, mas ele não saiu por pouca diferença, né? Foi ali uma pessoa, sei lá, uma cidade a mais, que ficou ali votando um tempinho. Porque ontem, no programa, eu ouvi o Tiago falando que em dois minutos, teve mais de dois milhões de votos. Eita! Então, revira-volta, então. Então, assim, foi briga, briga. E a gente sabe que na vida, no jogo, tudo, sempre alguém tem que ganhar. E alguém tem que perder, né? Então, dessa vez... Dessa vez foi Carla Dias. Ai, fiquei triste. Eu gostava dela. Eu também. Apesar de ser tonta. Trouxa, igual eu falei. Eu também. E ela saiu por ser trouxa. E o Rodolfo ficou por um mimimi, entre aspas, que ele diz. E por inúmeras outras coisas. Ele, no outro paredão, ele indicou... Acho que ele indicou até a Carla, falando que ela foi desleal. Sendo que ela foi leal o tempo todo com a Arthur. Verdade, verdade. Entendeu? Então, assim... Vários comentários machistas contra ela. E ele ficou, e tá lá, se achando... A última bolacha. O topíssimo. Ai, meu Deus. Bom, hoje tem festa, amanhã tem prova do líder. Vamos ver o desfecho da semana. Vamos ver. Ai, tá de cara. Acontece tanta coisa. Hoje acontece coisas que podem acontecer em um ano. Acontece tudo hoje. Acontece tudo hoje. Depois de umas biritas pra dentro também, né? É. Aí que acontece mesmo. Pois é.